muita gente ironizou aquela postagem do Rodrigo Matos do UOL depois do 0x0 do Maracanã quando se referia ao Felipão como inimigo do futebol eu diria que hoje venceu o futebol, porque a vitória do Flamengo sobre o Atlético, um time que entra pra parar o jogo, uma escalação com três zagueiros, três volantes só pra tentar anular o adversário e você vê que o material humano do Atlético, Canóbio Coelho no banco permite mais do que isso, mas o time do Felipão só quer o quê? Se defender, dificultar o jogo do adversário, não ter preocupação em tentar buscar algo, embora não tivesse sequer vantagem, tava 0x0 no placar agregado, só ataca quando tá no desespero e já poderia ter sido eliminado antes se não perdesse aquele gol feito o Gabriel, o Gabigol um gol que, repito não dá pra perder um gol daquele, aquilo ali é coisa séria, alguém precisa conversar com o Gabriel, todo mundo que me acompanha sabe a minha opinião sobre o Gabriel jogador extraordinário, um ídolo e tanto jogador histórico do Flamengo feitos importantíssimos não é só final dos Libertadores, não o Campeonato Brasileiro de 2020 e também de 2019, claro, tem muito do Gabriel, entre outras importantes conquistas do Flamengo durante esse período em que ele atua pelo Flamengo, mas convenhamos, não pode perder um gol daquele, tem perdido muitos gols e esse foi uma brincadeira ...